A CIDADE NO BRASIL Antes de mais, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui perante vocês. Agradecemos desde já o convite à organização e ao Ricardo Gomes. Antes de mais, gostava de vos dizer que trazemos aqui duas músicas, dois temas nossos, uma em inglês e outra em português. Num concerto assim mais acústico, não estão todos os elementos da banda. Mas tivemos que nos adaptar à ocasião e espero que vocês gostem. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, I've been missing all things in life Cause I don't seem to have guts or fear I'm too afraid to fail, I'm too afraid to fall As I climb the mountain, which you're ready You're ready, but I'm too afraid to drown As I climb the mountain, which you're ready Muito obrigado. Obrigado. E tenho que vos dizer que a minha voz não está impecável, porque... Foi do arroz de polvo. Não, não foi do arroz de polvo, mas está relacionado com o polvo. Passou-se ontem no Estádio Dragão e eu tive que berrar imenso com o árbitro. Brincadeira, brincadeira. Não queremos ferir suscetibilidades a ninguém, mas a verdade é essa. Nós lançamos o nosso álbum há cerca de dois anos. Foi uma jornada de muito trabalho, composto por dez temas. Um deles este mesmo, em inglês. E o próximo tema que vamos tocar, em português, chama-se Tudo Vai. Mas antes disso, e por falar em álbum, nós lembramos de semearem uns CDs por baixo das vossas cadeiras. Não conseguimos colocar em todas, mas espero que gostem da surpresa. Para quem não teve a oportunidade de receber um CD, aproveito para dizer que as nossas músicas estão disponíveis nas plataformas digitais, no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. E como é a altura de Natal, achamos por bem também dar-vos um presentinho. Uma pequena surpresa. Já que o nosso presente foi estar aqui presente à frente de vocês. E sem mais demoras, tudo vai. Obrigado, até à próxima. Sinto o calor que me faz viver Vejo o sinal, tudo vai mudar E eu só tenho de acreditar Que o sonho voa com o vento Procuro mais que uma explicação Qual dos dois teria razão Ainda vivo na ilusão Que vais voltar por um momento Tudo vai, nem tudo vem Não sei Se a certeza pertence a alguém E o passado espreita como quem Não te quer deixar esquecer o que convém Tudo vai, nem tudo vem Não sei Se a certeza pertence a alguém E o passado espreita como quem Não te quer deixar esquecer o que convém Ou se esta voz vem dentro de mim Encontro o erro que não escondi Assumo tudo o que não vivi E vivo livre como o vento Procuro mais que uma explicação Qual dos dois teria razão Ainda vivo na ilusão Que vais voltar por um momento Tudo vai, nem tudo vem Tudo vai, nem tudo vem Não sei Se a certeza pertence a alguém E o passado espreita como quem Não te quer deixar esquecer Porque o erro Só é um erro Se não for assumido Errar não é proibido Porque o erro Só é um erro Se não vier com desculpa Se ninguém se me preocupa Na, 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 naむ Tudo vai, nem tudo vem, não sei Se a certeza pertence a alguém Tudo vai, nem tudo vem, não sei Tudo vai, nem tudo vem, não sei Se a certeza pertence a alguém Tudo vai, nem tudo vem, não sei Tudo vai, nem tudo vem, não sei Se a certeza pertence a alguém E o passado espreita como quem Não te quer deixar esquecer o que convém Obrigado a todos, foi um enorme prazer Obrigado, boa noite Mais uma vez, obrigado e boa noite Continuação Obrigado, boa noite Obrigado Obrigado Obrigado